Música Não é um som, nem um lugar É só abrir seus braços pra me acompanhar Se a musa vem, eu digo amém Pois sei de um tempo, bem melhor pra te inspirar Agora Agora Salve a rádio ao leste, o Cristo reventou Meu som bate no Equador Salve a dor, mirando proibido aqui bem Caos transbordando de amor Ela vem descalça saindo do mar A bênção e o evangelho Se a vila é formosa, a canção é que eu tenho Que insula, marca o vazio Não é um som, nem um lugar É só abrir seus braços pra me acompanhar Se a musa vem, eu digo amém Pois sei de um tempo, bem melhor pra te inspirar Agora 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 Música 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 Cores de domingo Música 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 Sobre minha cabeça que um raio caia Música 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 Sancelerado e observado, sorria você está sendo filmado. Música 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 Meio paranoico, irrelevante. Música Procuro na esquina pelo assaltante. Música Quando cheguei, ela sentou-se ao meu lado. Pra bater papo furado, arte moderna é clichê, gosto médio. Tanta vanguarda me enche de tédio sem mar. Música E ela falou de budismo, de budismo, de novela. Música Minha cabeça martelada assim, falei-me, ó meu pai. Quando voltei, ela falou punk rock, hip hop e negritude. Música Mais atitude é a ordem do dia, menos discurso e mais poesia, sei lá. Música Sou de jazirista, turista, turista, caetano. E você faz rock, gaúcho ou baiano, sei lá. Música Música Minha cabeça martelada assim, falei-me, ó meu senhor. Música 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 A banda tocando é boa mesmo assim, relevante, todo público é artista, jornalista ou aspirante. Ela gosta mesmo assim, ela gosta mesmo assim, ela gosta mesmo assim, ela gosta mesmo assim, no sábado à noite. Música Toma um comprimido e vira ao copa, até a última gota, um beijo roubar tudo caro, do 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 caro. Música A noite é perfeita e se não é, será que o momento, porque o som é alto e não se escuta o coração. Música Ela gosta mesmo assim, ela gosta mesmo assim, o sábado à noite, o sábado à noite, o sábado à noite, o sábado à noite. Música 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 Em troca disso meu amor, te farei uma música, pra te fazer cantar, girar, até desmaiar, e se desmaiar. Música 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 Vou caminhando, não sei até quando, mas vou, muito bem. Armei um plano, que não sou cartão, nem sou, Jorge bem. Música 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 É o futuro mais bonitinho E o mais incerto também Quando crescer, quem quer ser? Tô de clube Quando crescer, quem quer ser? Tô de clube Menina do cabelo verde Que passar um passo apressado Faz poses de Gisele e Pinti No vagão do metro locado Cara de capa de revista Anorexia natural Nossos destinos tão cruzados No céu do meu mapa astral Menina do cabelo Nada nesse mundo é perfeito Cada defeito teu é charme Eu te quero de qualquer jeito É porque eu sou geminiano Por isso não me leve a mal Nem este sentimento impuro Feito de colegial Menina do cabelo verde Nada neste mundo é perfeito Nada neste mundo é perfeito Cada defeito teu é charme Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero de qualquer jeito É porque eu sou geminiano Por isso não me leve a mal Nem este sentimento impuro Feito de qualquer jeito Feito de colegial Feito de colegial Quem quiser perder o juiz Eu te quero de qualquer jeito Quem quiser desafiar Quem sabe as sofras de copa Junta ao copo Nesta mesa de bala Gira a terra Gira a terra em torno do céu Por que a terra em torno do céu Por que que a gente anda assim tão só Vem brincar de infância pra variar Vem viver antes da vida passar Vem sonhar Vem sonhar Vem sonhar um sonho Que já chegou ao fim Traz o sonho então De volta pra mim Quem quiser perder o juízo Pra esquecer Que perigoso é viver Vem vindo Traz um sorriso Vem girando Assiste ao mundo girar Num cavalo ou de carrocé Vem que a vida monta e desmonta Pra nos iludir e desafiar Quem sabe a sofras de copa Junta ao copo Nesta mesa de bala Gira a terra em torno do céu Por que que a gente anda assim tão só Vem brincar de infância pra variar Vem viver antes da vida passar Vem viver antes da vida passar Vem sonhar um sonho Que já chegou ao fim Mais um sonho Vem então de volta pra mim A boca do céu O círculo chegou amizade Vem, 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 vem Quem vai querer, vai, tienen nada Quem quer ser o diabo, vem Quem vai escutar, incomoda o inverso Que descobriu de mercadeira o segredo Mulher, não vai ser o zero por 70 Mas mal, mal, mal Vem brincar de infância pra variar Vem viver antes da vida passar Vem sonhar um sonho que já chegou ao fim Traz o sonho então de volta pra mim Traz o sonho então de volta pra mim Ela caiu fora com a vida que escolheu Não voltou pra casa e sua mãe sequer percebeu Não adianto olhar para trás É um caminho sem volta Ela disse agora, vou provar do que sou capaz Aos dezesseis anos o mundo é pequeno Vem brincar de infância Com duas amigas traçam mil projetos no ar Dividir despesas, mas o aluguel pra pagar Não adianta olhar para trás É um caminho sem volta Corre atrás de grana Vai pegar o que já é seu Ela é paulistana Ela é paulistana De suburbacinho como eu Não adianta olhar para trás É um caminho sem volta É um caminho sem volta É um caminho sem volta Até a próxima Se inscreva no canal 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 E aí 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 Muito obrigado Pelo chicletes Enlatados Que nos transformam Em alienígenas Alienados E hoje No subúrbio Do mundo Todos aprendemos Na escola A vender Nossas almas Em troca De Coca-Cola Obrigado Pelo American Way Yeah Yeah Muito obrigado Pelo planeta Pelo planeta Globalizado No subúrbio E aí E aí E aí O que é essa? Uma tumba pra turista? Muito obrigado por nos manterem sempre carentes E por comprarem nossas bananas incompetentes Enquanto não temos um choque Misturo só da pó com cachaça Por isso mesmo continuaremos seus cucarachas Obrigado pelo American Way Yeah, yeah É louco, esse frevo aí tá frevendo Agora quem vai me sou eu Do amor que não vingou, da dor que não cedeu Da luz que não se viu no fim Eu perguntava o que ia ser de mim Agora quem vai me sou eu Da imagem que ficou da vez que não valeu Do riso que se amarelou De quem me acompanhou e se perdeu Agora quem vai me sou eu Do terno que no fundo tem um pulo que morreu Do corte que cicatrizou E a lágrima que não caiu, secou Agora quem vai me sou eu Da angústia que passou depois que o sol nasceu Da nova estrela que brilhou Só pra logo depois sumir no breu Da nova estrela que morreu Da nova estrela que morreu Da nova estrela que morreu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Luz que brilhava no seu olhar Ela vai à praia oferecer Um buquê de rosas pra elujar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Luz que brilhava no seu olhar Ela vai à praia oferecer Um buquê de rosas para manjar Quem vai, vai sozinho Sem rumo ou bagagem Psicodemia Ou qualquer bobagem Vê se não se perde Vê se não se atrasa Vê se volta logo Se volta pra casa Perdido no espaço Jogado na rua Como no terreno São Jorge na lua Vê se não se perde Vê se não se atrasa Vê se volta logo Se volta pra casa 分cada Ai não se perde Vê se volta logo Se volta logo arisesバ Lamar Vê se não se perde Vê se não se atrasar Vê se voltar logo Se voltar pra casa Vê se não se perde Vê se não se perde Eu lhe juro Você vai me compreender no futuro Não que eu seja o artista Frente no tempo Mas quem acredita Espere um momento Um momento Veja só o palco se iluminar Pra nós dois Depois do show se acabar No contexto um pouco mais realista Fui Itaim Bibi para o Itaim Paulista O que não te mata Deixa mais forte Canto pela vida Despistando a morte Boa sorte Veja só o palco se iluminar Pra nós dois Suprimida O gesto calado A canção é um grito desabafado Se você não me entendeu Eu lhe juro Você vai me compreender no futuro No futuro Eu estarei lá Eu lhe juro 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal